Deus realmente é muito profundo e infinito, sua sabedoria jamais será alcançada, mas qual é o sentido da vida, porque nascemos, crescemos e morremos, mas para onde iremos após a morte, de uma coisa eu tenho certeza, um dia eu irei prestar conta a Deus e todos os meus atos, só não sei se nesta vida ou em outra vida. Já faz dois anos que você me deve, cara, te dou apenas uma semana. Nossa, amizade, porra! Entenda que não tem amizade! Para com isso! Eu quero meu dinheiro! O que é que você é, porra? Lá, porra! Mais um, estou fechando! Pois você está recomeçando a partir de agora. É como eu disse para você, você reconheceu sua curva, seu erro. Tudo tem mais agora, agora a cabeça erguida, a assumir, né? A gente sabe que tudo que a gente faz tem consequência, não sabe? Na vida da gente, nada é à toa. Mas é assumindo que a gente começa a mudar a vida da gente, e você está começando a partir de agora. Você acredita? Você acredita? Você acredita? Você acredita? Você acredita? Você acredita?